Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá meu irmão, olá minha irmã. Muita paz de Deus no seu coração. Sou eu, o Padre Roger Araújo, que tenho a grata satisfação de juntos realizarmos o estudo orante da Palavra de Deus aqui no programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. A inspiração que o Monsenhor Jonas Abib trouxe a nós a partir da sua experiência pessoal de intimidade, de relação com a Palavra de Deus. É assim que nós também queremos fazer. Nós queremos crescer na nossa relação e comunhão com o Senhor por meio da sua Palavra. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos na Tua presença, invocando o Teu nome santo, poderoso e grande sobre nós. Dá-nos Tua bênção, Senhor, Tua graça e a Tua proteção, a luz do Teu Espírito que possa invadir o nosso coração e assim possamos fazer a Tua vontade. Venha em nosso socorro, Senhor. Venha em nosso auxílio, Senhor. Nos iluminar, nos direcionar e nos ensinar a fazer Tua vontade. Pai amado, fala a nós, fala o nosso coração por meio da Tua Palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, vamos abrir a Bíblia, abrir o coração, abrir também o caderno, com a caneta na mão, para que a gente possa anotar as riquezas de Deus. Colocando a data do dia de hoje, importante a data, mas coloque também a passagem que nós estamos estudando, segundo o livro de Reis, segundo o Reis, capítulo 19. As riquezas que Deus hoje vai apontar ao nosso coração por meio do capítulo 19. Importante, logo no início, é dizer que é esse capítulo que vai introduzir para nós o profeta Isaías, um dos profetas mais importantes da história profética de Israel. Vamos acompanhar com atenção? Porque, ao ouvir o relato, Ezequias rasgou suas vestes, vestiu-se com pano de saco, entrou na casa do Senhor, enviou o chefe do palácio, ele é assim, o escriba Sobna e os anciãos dos sacerdotes, vestidos em pano de saco, ao profeta Isaías, profeta Isaías, filho de Amós. Disseram assim, disseram, assim fala Ezequias, Este dia é dia de angústia, de castigo, de insulto. Filhos estão para sair do útero, mas não há força para dá-los à luz. Talvez o Senhor, teu Deus, esteja ouvindo todas essas palavras do copeiro-mó que o seu Senhor, o rei dos assírios, enviou para insultar o Deus vivo. Talvez o castigue pelas palavras que o Senhor, teu Deus, ouviu. Faz uma prece pelo resto que ainda subsiste. Toda essa situação temerária, toda essa situação trágica em que o povo se encontra. E agora, aliás, é importante só recordar que há toda essa questão que a Samaria está vivendo. Foi tomada pelos assírios. E ali estão cultuando ao Deus verdadeiro, mas estão misturando o culto ao Deus pagão, aos deuses pagãos, na verdade, né? Porque são vários deuses, é uma mistura, é um secretismo que está acontecendo ali. E agora o povo está sofrendo, o povo está desolado, o povo está desanimado, o povo está arrasado, o povo está derrotado, o povo está fracassado. É assim que se encontra muitas vezes nossa vida também, né? Desolada, desanimada. Quando a gente faz as misturas, coloca dentro de nós o que é bom, o que é mal, o que é ruim com o que é bom, e você vê que essas misturas todas em nós só provocam mal-estar na vida, nas relações, em nossa casa, em nossa família, em nossa sociedade. É preciso deixar que Deus nos purifique do mal que entrou em nós. É isso que o coperubó vai pedir a intercessão de Isaías, profeta, homem de Deus, fiel ao Senhor, nosso Deus. E os servos do rei Ezequias foram até Isaías, e Isaías disse, diz então, Então, assim falareis a vosso Senhor, o Senhor, no caso é o rei, tá? É, Senhor com S minúsculo. Assim diz o Senhor, Senhor com S maiúsculo, Senhor nosso Deus. Não tenhais medo ante as palavras que ouvistes, as blasfêmias que os servos do rei dos assírios proferiram contra mim. Homem de Deus não se abala com o que vem do mal. Vou enviar-lhe um Espírito, que não é Espírito de Espiritismo, de Espíritos, que eu não vou, não. O Espírito aqui é o Espírito que nos inspira, da inspiração, que traz realmente o profetismo divino. Ao ouvir certa notícia, ele voltará para a sua terra, e eu farei perecer pela espada na sua própria terra. Então, o profeta é aquele que envia o Espírito. O profeta é aquele que profetiza, que fala. O profeta, então, é aquele que vai realmente enviar o que é de Deus diante das situações todas da vida. Como é importante, meus irmãos, recuperarmos a serenidade espiritual. Porque é na serenidade espiritual que o Espírito de Deus vem socorro ao nosso espírito humano fragilizado. pelo mal, pelo pecado, por tudo o que vivemos, passamos, enfrentamos, para que nos venha uma inspiração do alto, para nos inspirar, para nos fazer sair dos saltos obscuros que nós damos à vida, para nos sair das situações, todas elas, tenebrosas, que muitas vezes nos encontramos. Basta o sopro do Espírito, o sopro da graça. É esse sopro que o profeta Isaías está mandando para purificar toda aquela situação tenebrosa que o povo está vivendo. Agora, lá no versículo 20, está escrito, Então Isaías, filho de Amoz, mandou dizer a Ezequias, Assim fala o Senhor Deus de Israel, Eu ouvi a prece que me dirigisteis a respeito de Sennacherib, rei dos Assírios. Eis o que diz a respeito dele o Senhor nosso Deus. A virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti. Às suas costas, a filha de Jerusalém, meneia a cabeça. A quem insultastes? Contra quem blasfemastes? Contra quem exaltastes a voz e olhastes sobranceiro? Contra o Santo de Israel. Por teus emissários insultastes o Senhor. Dissertes, com a multidão de meus carros, eu subi ao alto dos montes, aos cúmulos do Líbano, cortei seus mais altos cédrios e seus ciprestes de escol. Penetrei até o seu último reduto, até o seu jardim de florestas. Cavei fontes, bebi águas estrangeiras e sequei com a planta dos meus pés todos os rios do Egito. Agora, presta atenção no versículo 25. Porventura, não ouvisteis o que eu fiz desde o início? Desde dias antigos eu planejei e agora o executo. Transformam-se em montes de ruínas as cidades fortificadas. Seus habitantes com mão impotente estão consternados e confusos. Ficaram como o feno do campo, como a grama verde, a erva dos telhados, que seca antes que chegue a amadurecer. Teu sentar, Teu sair, Teu entrar, eu os conheço de antemão. O Teu furou contra mim, porque Tu te enfurecestes contra mim e Tua arrogância chegou aos meus ouvidos. Porém, um anel em Teu nariz, um freio em Teus lábios, te farei voltar pelo caminho pelo qual viestes. E para Ti, Ezequias, presta atenção, Ezequias, que Tu querrei, será este o sinal. Neste ano comerás o que encontrares no segundo ano, o que brotar espontaneamente. No terceiro ano semeareis, sefareis, plantareis vinhedos e comerei dos seus frutos. E aí segue toda essa profecia de Isaías a respeito de tudo aquilo que Israel está vivendo. Mas, primeiro, é Deus falando. Escuta, deixa Deus falar. Porventura, não ouvisteis o que eu fiz lá desde o início? Porventura, o nosso Deus é um Deus surdo? É um Deus que não escuta? É um Deus que não conhece? Não. Não, de forma nenhuma. Eu, diz o versículo 27, anota quanto é importante o versículo 27, eu conheço o Teu sentar, o Teu sair, o Teu entrar, eu os conheço de antemão até o Teu furor contra mim. O que é que eu posso esconder? O que é que o rei pode esconder? O que é que os assírios podem esconder da presença? do Senhor, nosso Deus, porque o Senhor, nosso Deus, nos conhece. Às vezes, nós temos a tentação. Vou me esconder de Deus. Nem Deus vai ver o que eu faço. Como não? Tudo está diante dEle. Deus silencia quando nós esbravejamos e impomos o nosso jeito de ser. Por que te enfureceste contra mim e tua arrogância chegou aos meus ouvidos? Veja o quanto a arrogância é um veneno. O quanto a arrogância, o fruto maior do orgulho e da soberba humana, ele vem para fora e, em vez de nos abrir os olhos, nos torna cegos. Em vez de nos abrir os ouvidos, nos torna surdos. Em vez de nos abrir os lábios, nos torna mudos. porque a arrogância é diabólica, porque a arrogância fecha o canal da graça, a nossa relação com Deus. Por isso, permitamos que essa palavra, hoje, semeada no nosso coração, nos dê a consciência. Deus nos conhece do jeito que somos e que a sua ciência divina quebre toda a arrogância do nosso coração. Muito bem, vamos trazer aqui conosco o nosso querido Padre Antônio Xavier. Como eu já havia dito em outros programas anteriormente, existe uma ligação entre o tempo dos reis e o tempo dos profetas. E, nesse capítulo 19, nós encontramos exatamente o profeta Isaías, que aqui está juntinho com o rei Ezequias e vai poder, então, ajudá-lo, inclusive, ser presença diante de um momento muito difícil. Lembrando que o livro do profeta Isaías é dividido em três partes. São, na verdade, três Isaías ou a escola de Isaías que conhecem mais duas fases. Aqui nós estamos falando exatamente do primeiro, o primeiro Isaías, que nós chamamos de o primo Isaías. E aqui, o rei está com um problema muito sério porque Sennacherib está tentando conquistar ainda ali o Reino do Sul e Isaías está junto com ele. Entre Isaías e Ezequias muitas coisas vão acontecer, inclusive, aquela profecia de que a Virgem dará à luz um filho e lhe dará o nome de Emmanuel porque Deus está conosco provém dessa relação. E será que Isaías a ajudar o rei a buscar o caminho correto da fé, integrar, renovar a bagunça que existia naquele lugar para que as pessoas pudessem, então, realmente clamarem a Deus do jeito certo, reestabelecendo a unidade, afastando as questões menores que geravam muita contenda internamente e no final das contas nós vamos ter o povo ali da Assíria que vai ser derrotado, aqueles que ali ficaram vão ser derrotados, terão que ir embora e no final das contas Isaías vai terminar com aquela oração bonita, colocando exatamente que Deus ouviu a oração do povo. É interessante isso, né? Quando os tempos são difíceis, a gente precisa de verdade se reunir para rezar junto, para conseguir fazer as coisas juntas, entendendo que a nossa oração não é uma espécie de impulso de força que muda a história, a nossa oração não tem a intenção de mudar a história, nossa intenção, nossa oração tem a intenção de chegar no coração de Deus, será Ele a decidir se é ou se não é o caso de intervir? E é exatamente aqui essa ação de graças de poder dizer o que nós pedimos foi agradável a Deus e por isso Ele escorraçou Senaqueribe e isso vai acontecer de maneira muito bonita que não vai mais incomodar aquela geração ali de israelitas no reino de Judá. Isso é bonito de se ver, principalmente porque a nossa oração deve ser assim, sincera, né? Ela deve buscar alcançar de Deus aquilo que nós precisamos, mas sabendo que muito mais do que as coisas sejam transformadas, nós pedimos a Deus que nos ajude a aguentar a turbulência, o momento difícil que às vezes essas coisas estão acontecendo e a gente está dentro, né? Porque, vejam só, a vida que nós buscamos é aquela que é a vida eterna. Do lado de cá, nós buscamos fazer o melhor possível e Deus sempre nos ajuda. Quando não muda as coisas, muda a gente, mas algo sempre muda e não quer dizer que nos muda simplesmente para sermos melhores, mas às vezes nos muda para nos dar condições de sobreviver à tempestade para que depois que a tempestade passe a gente possa voltar a plantar tantas coisas na nossa vida. Senhor, Tu conheces o meu sentar, o meu sair, o meu entrar, Tu conheces de antemão, Senhor, tudo o que está dentro de mim. Eu só posso Te suplicar, meu Deus, quebra a minha arrogância, o meu orgulho, a minha autossuficiência, quebra a minha prepotência, Senhor, faça de mim um servo humilde, um servo que me submeta a Ti, a Tua Palavra e não me deixe crescer na soberba. Não, Senhor, toda e qualquer semente da soberba que está dentro de mim pelo Teu poder elimina, Senhor. Tira toda a confusão da minha alma, do meu coração, toda a mistura, Senhor, das coisas mundanas, pagãs, diabólicas que possam ter penetrado a minha alma. Perdoe-me, Senhor, quando misturei o bem com o mal. Perdoe-me, Senhor, quando eu deixei a prepotência, o orgulho, a soberba, destruí a graça da humildade que há em mim. Que Teu Espírito me renove, que Teu Espírito me santifique, que Teu Espírito me levante, Senhor, para que na santidade eu caminhe na Tua presença. Ao Teu nome o poder, a honra e a glória para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que bênção, meus irmãos, que bênção é Deus nos abençoando, que bênção é a Palavra de Deus nos conduzindo, nos direcionando para que possamos viver sempre na Sua presença. Deus abençoe imensamente você. Eu te aguardo no nosso próximo programa A Bíblia no meu dia a dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.